No versículo 13, onde está marcado, você pode ver aí comigo. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteria e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Veja, qual a intenção de Deus para você? De repente, você está comendo o pão que o diabo amassou. De repente, você está sendo humilhado. Você está vivendo lá do avesso da vida. Enquanto Deus te convida para comer o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. Você pode ver que Ele exclama. Ah, se meu povo me ouvisse. Minha amiga, meu amigo. Deus te chama. O Senhor Jesus te chama imediatamente. Aí onde você está, invoque o nome dEle. Invoque Jesus Cristo. Chame por Ele. Ele vai te dar uma direção, uma saída. Ele vai te ajudar agora. Faça isso agora. Não demore. Entregue sua vida para Ele. Deixa Ele te ajudar. Fique em paz. Deus te abençoe.